Bom dia galera admiradores do canal da página de Vanshop, estamos nós aqui mais uma vez, Fiat Vivax, ano 2016 Aqui nós estamos passando os vídeos do... o que que o vídeo pausou, vamos dar um play aqui Aqui ó, aqui nós estamos rolando os vídeos do pendrive, acabamos de instalar a central multimídia com processador quad-core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Falamos também nesse veículo, câmera de ré Mostrar um pouco da central pra vocês, essa central pessoal, ela tem o vidro, a tela de vidro, o touch, não é acrílico, então o acabamento fica perfeito O touch atende super bem, igual um celular, que é capacitivo Então aqui você tem o menu dela, a principal do Android, ó, rádio Aqui tem o menu dos aplicativos, ela tem Play Store, Android 10, você pode baixar qualquer aplicativo que você queira Aqui por exemplo, eu vou abrir o YouTube, ó, dar um play Já estava rolando o vídeo aí A gente tinha testado Ela permite também a gente fazer divisão de tela, o Picture-in-Picture Você segura aqui ó, na tela, aparece essa estágia branca, é só arrastar para o lado E aí agora eu venho e libero o outro lado, uma função que eu quero No caso aí eu cliquei pra abrir o YouTube Aí eu posso deixar o vídeo rolando, do outro lado vai ficar o Waze Aí ó, quero deixar qualquer uma das telas grandes, é só clicar naquele pontinho ali, ó Arrastar para o lado Aí você deixa a tela que você arrastar ao lado Grande, né Se eu arrastei pra direita, o Waze estava aqui, eu arrastei pra direita Ele deixou o Waze grande Se eu tivesse arrastado o contrário, teria ficado a tela do YouTube Então é um produto super fácil de usar Sem segredo Temos o Bluetooth também, o Bluetooth toca música e a tênis chamada celular Funcionar as duas funções, Viva Voz e toca música via aplicativo do Bluetooth, né E é isso pessoal, dúvida para mais informações é só entrar em contato Siga a gente nas nossas redes sociais Um forte abraço a todos Fiquem com Deus aí e até a próxima Fiquem com Deus O velório tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo o tempo Cheguei no meu início Não muda essa postura Eu vou embora Cheguei no meu início Não muda essa postura Eu vou embora Correndo Já tá... Cheguei no meu início Beleza Cheguei no meu início